Mireia, eu tô doidaça e eu que tenso Bom dia, pessoal Oiê, hoje é dia... Boa pergunta, eu acho que hoje é dia 11, né? Quando o ano começa eu nunca sei que dia é o dia certo, né? Mas enfim, hoje é uma sexta-feira Deve ser agora 10 horas da manhã Às 11 eu vou fazer o procedimento de colocação do DIU Dispositivo intrauterino Se você não viu o primeiro vídeo do episódio Parei meu anticoncepcional Eu vou colocar esse vídeo aqui na descrição E aqui em cima também no card E no final também Então, tudo bem, você vai assistir de alguma forma se você quiser E lá eu conto por que eu parei meu anticoncepcional Como é que foi esse processo E eu conto também que eu ia colocar o DIU, né? Hoje eu vou colocar o DIU de cobre Por opção minha, tá? Não quero mais hormônios no meu corpo Sei lá, talvez Depois de anos Se eu decidi trocar, eu troco Mas hoje eu vou colocar o DIU de cobre O DIU de cobre você continua menstruando Não para a menstruação Só pra vocês entenderem a diferença aí De forma bem... Olha a feridinha De forma bem amadora Eu não vou dizer quais são os benefícios ou não do DIU Porque isso é uma conversa que você precisa ter com o seu médico Eu estou fazendo esse vlog hoje Pra mostrar pra vocês como é que é Se dói, se não dói Como é que vai ser a minha adaptação Mas de certa forma Pode ser um embasamento pra você Mas não deve ser o que vai te motivar ou não Porque cada um é um real oficial, tá? Eu vou fazer esse procedimento hoje com anestesia Eu escolhi fazer com anestesia porque É uma opção, entendeu? E quando você coloca com anestesia Minha cabeça tá cortando aqui, gastou Quando você coloca com anestesia Você não sente dor Então eu falei, por que não? Né? Eu acho que essa é a principal resposta Quando alguém fala Mas por que você vai colocar anestesia? Minha resposta é Por que não? Tem pessoas que colocam sem anestesia E não sentem nada Tem pessoas que colocam anestesia Que colocam sem anestesia Sentem muito Próximos a mim Eu tenho duas pessoas Que também colocaram no mesmo médico que o meu Que é a minha irmã E a minha amiga Minha irmã sentiu muita dor na hora do procedimento Mas depois não sentiu absolutamente nada Ficou muito tranquila Só uma cólicazinha boba E foi muito rápido a dor Já a minha amiga sentiu muita dor também na hora E muita dor depois Então Não sei Cada um é único, né? Deus é tão maravilhoso Que não existe uma codificação para o ser humano Todo mundo é único A frente tá mordendo meu pé E é isso Vou levar vocês comigo E nos próximos dias também Sei lá Pelo menos no final de semana Eu dou um feedback pra vocês Se eu tô sentindo ou não Existe a possibilidade Sim Do meu corpo rejeitar o DIU E eu estou ciente dessa possibilidade Mas é um percentual pequeno de rejeição Então Eu resolvi arriscar Lembrando que Você precisa consultar um médico sempre Pra tomar essa decisão Tá? Mas existe um preconceito muito grande por trás Não É um preconceito assim Porque Muitas pessoas falam Nossa, mas você confia? Você não acha que Corre riscos? Então, gente Quando a gente toma de concepcional A gente vê, né? A gente tomou aquela pílula Então a gente sabe Que a gente tá seguro É só uma sensação de segurança, tá? Mas o DIU é um É um método Muito, mas muito, mas muito, mas muito seguro Então, desde que você tenha uma manutenção Irregular Que eu digo é Você acompanhar, né? Como é que tá esse DIU dentro de você Não tem erro Não vai acontecer nada de errado Assim esperamos E acreditamos na ciência Assim como acreditamos em Deus Então tá tudo bem Não é um bicho de sete cabeças Só não é Tão comum Quanto o anticoncepcional Então Bora lá Colocar esse DIU Os médicos recomendam Que você esteja com ciclo menstrual Que você esteja menstruada Quando você coloca o DIU Quando você coloca com anestesia Não necessariamente você precisa estar menstruada Eu deveria estar por tabela mesmo, né? O meu aplicativo diz que eu deveria estar menstruada Há dois dias atrás Mas eu não estou Porque Como vocês já sabem Quem já viu o primeiro vídeo Minha menstruação Está desregulada Por conta da pausa do anticoncepcional Então não dá pra contar Tipo, ah, vai vir Porque Seu ciclo é de X dias Não Tá tudo doido mesmo Porque Meu corpo até hoje Tá assim Desregulado Por conta do anticoncepcional E aí Tô indo pro hospital, né? Como é com anestesia Eu preciso ir pro hospital Tô indo pra uma maternidade Vou mostrar algumas coisas Que eu tenho que levar Pra Pra realizar esse procedimento Bom Eu comprei o meu próprio DIU Geralmente O seu plano de saúde Ele vai te fornecer esse DIU Mas às vezes Você vai precisar Comprar Às vezes A pessoa tem o útero menor Eu não sei, gente Daí vocês vão se informar Mas Eu preferi comprar Por minha Por minha conta mesmo Na verdade Quem comprou foi minha irmã Minha comprou Dois Um pra mim Um pra ela Ela já colocou E já tá tudo bem E agora é minha vez Então é um pequeno DIU Do plano de saúde O meu plano cobra o hospital, tá? E eu tô fazendo com médico particular Porque os médicos do meu plano Não colocam com anestesia E eu confio muito nesse médico Então eu prefiro pagar, tá? Pra colocar no hospital Mas provavelmente Se você quiser colocar o DIU Ah, Frederana Não pare de me morder, né filha? Provavelmente O O seu plano vai cobrir tudo Se for sem anestesia, tá? Então eu vou levar o DIU Pra lá, né? Não posso esquecer Por sinal Né filha? E aqui são os meus exames Já tá? Já estão revisados Mas eu vou levar A guia do plano de saúde Minha carteirinha do plano de saúde Daí eu vou levar absorvente Porque Eu acho que eu vou ficar bem suada Porque eu tô com cólica É... Como eu disse Devei ter sido hoje Mas não desceu Então eu vou levar um absorvente Um livro Porque eu acho que vai demorar E eu sinto muita fome Nesse momento, tá? Tô com muita fome, gente Muita fome mesmo Como eu vou fazer esse procedimento Lá no hospital com anestesia Eu preciso ficar Oito horas em jejum Então tô desde ontem Sem comer Mas se você for fazer normal Eu acho que não precisa não Se você for fazer sem anestesia Porque eu não me lembro Da minha irmã Ter ficado em jejum não Na verdade Eu me lembro da minha irmã Saindo da minha casa E vinte minutos depois Voltando Super normal Tipo Coloquei Doeu um pouco na hora Mas Tudo bem Então é isso Vamos lá Já estamos aqui na maternidade Para termos o meu bebê Miralha é minha responsável Eu não sabia que na maternidade Também colocava de Tá bem amiga Tá passando mal, tá? Lelê, tá bem? Tô bem Tô bem Mas eu tô Tipo Não lendo nada Entendeu? Mas o que? Tipo Feliz mesmo Tô com cólica Tô boa Tá bem Lelê? Eu tô ótima Mas assim Eu tô totalmente consciente Só que Muito groga Entendeu? Tá de dormir Tá sentindo uma dor? De 0 a 10 5 Uma cólica Enjoada Mas como que acontece? Eu já estou menstruada Pra hoje Não 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 Então pode ser cólica Da menstruação Eu não estou menstruada Mas eu estou pra menstruar Então pode ser que essa cólica que eu tô sentindo É do meu ciclo descendo Seu olho tá fechando Mireia, eu tô doidaça E eu que penso E aí, pessoal? Tô com esse look do dia aqui Tô num sorinho aqui Acho que é remédio pra dor Agora eu tô consciente Mas eu tava um pouco Aleatória Entendeu? Mas tá tudo bem Eu sinto algumas dores Tipo Vem uma dor Depois passa Depois vem Depois passa Mas tá tudo bem Tudo pra ir embora Surpresca, né? Não É ótimo Meu Deus Eu não sei Eu não surpresco E aí, pessoal? Já tô indo embora São É Uma e dez São ou não? É Uma e dez Uma e dez Eu entrei onze horas E já tô saindo agora Ficou mais tempo Agora não É Pra mim eu tô normal, sabe? Eu só tô trocando algumas palavras Não tá normal nada É porque anestesia Acho que fica um pouco aleatório Mas eu não tô sentindo Absolutamente Nada Às vezes quando balança Assim Mas muito pouco Algumas horas se passaram Agora são quatro horas da tarde E eu estou normal Normal Na verdade eu sinto Eu senti umas cólicas fortes Sinto um desconforto Assim E agora eu acabei de tomar o Buscopan É O meu médico me passou dois remédios Então Tomei o Buscopan agora E eu tô bem Deitada Bem de boa Sem trabalhar Porque incomoda Assim Às vezes Às vezes eu tô Tipo Muito bem Mas às vezes Vem meus Esgadinhas chatas Mas assim Tudo bem Gente Algumas horas se passaram Minha barriga tá Bem inchada Tem um baby aqui Comparado com o que tava Tá inchadinha Mas é natural também Menstruei né Então Tô inchada também Bom dia Hoje é sábado Dia 12 E tem exatamente 24 horas Que eu coloquei o dia Porque Já são Quase duas horas Também não é tanto Acho que uma hora Da tarde Então tem 24 horas Que eu coloquei Acordei normal Gente Sem dor nenhuma A impressão que eu tenho É que nada aconteceu comigo Eu estou aqui ó Normalzona Passei com o Fridelena Tomei os remédios Logicamente né Ontem à noite Eu senti um pouquinho de cólica Quando o efeito do remédio Estava passando Mas hoje Tipo assim Se eu não tivesse Que tomar o remédio Eu nem tomaria Porque Minha casa tá uma bagunça Porque Eu Não sinto Nada Nada E Que mais E é isso Tomei meu remédio Tenho que tomar o remédio Por 5 dias Ele passou Um remédio Que eu não sei Pra que serve O outro é pra dor E o pra dor Eu nem vou tomar mais Porque eu não tô sentindo nada Inclusive hoje Tô pensando em um show Que tem aqui perto Ficar de boa mesmo Então tá tudo bem Muito tranquilo Tchau 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 Tchau